Imagina você caminhando assim numa calçada, bem distraído. Você não está prestando atenção muito nas coisas, você está sem fone de ouvido, mas às vezes olhando ali para um celular, e aí você está passando do lado de uma residência, e nessa residência tem um grande cachorro. Ele está preso atrás de uma grade, ele não vai te atacar, mas você não vê ele. E quando você passa ao lado dessa grade, esse cachorro grande late para você. Automaticamente, sem você querer, sem você pensar, você vai dar um pulo para o lado oposto a esse estímulo. Se o som do cachorro veio pelo seu lado direito, você vai pular para o lado esquerdo. E isso não depende de um comando cerebral. O que é louco a respeito disso? É que de uma maneira muito rápida, automática, a sua medula espinal vai deferir esse movimento que a gente chama de ato reflexo, assunto aqui da nossa aula. Eu me chamo Guilherme, e se você quer aprender biologia, me segue. Pessoal, a nossa introdução de aula já entregou muita coisa importante que a gente vai entender hoje. Olha só, a gente estava estudando o sistema nervoso central na aula anterior, e se você não assistiu essa aula, tem um card aqui em cima para você. Mas além disso, lá no finalzinho dessa aula sobre sistema nervoso central, eu comentei que ia falar a respeito de ato reflexo e de arco reflexo, que são coisas desencadeadas a partir da nossa medula espinal ou medula espinhal. O que é isso? Eu fiz um desenho bem legal aqui para vocês e super clássico. Nós temos uma mão e essa mão tocou, sei lá, um prego ou algo parecido, algo com um pontiagudo, algo que pode ferir essa pessoa. Ela encostou ali, imediatamente, em uma fração muito rápida de segundos, ela tira a mão, sem pensar, sem raciocinar. E por que isso acontece? Imagine que você toca essa substância pontiaguda, ou uma chapa quente de um fogão a lenha, ou sei lá, você tem um cutucão forte aqui nas suas costelas. Se você esperasse esse estímulo sensitivo chegar ao seu cérebro, interpretar aquilo e voluntariamente tirar a sua mão ou movimentar o seu corpo, o dano poderia ser muito maior. Não que você não fizesse isso rápido também, você faria isso rápido. Só que a velocidade com que o ato reflexo acontece é muito maior e isso serve para te proteger. Automaticamente, antes de você ter qualquer tipo de interpretação, inclusive de dor, encostou, tirou, encostou, tirou. A dor vem em uma fração de segundo depois. Então você encostou em uma chapa quente. Cara, antes de doer, você já tirou a mão. Depois ela vai doer. Imediatamente a seguir. Mas isso serve para te proteger. Olha o que eu coloquei aqui. Vem para cá. O ato reflexo é um movimento involuntário, repentino, muito rápido, aconteceu um negócio, o estímulo, veio uma buzina aqui do teu lado direito, automaticamente você encolhe a cabeça para o lado esquerdo. É repentino. De defesa e antagônico a um estímulo grande ou de perigo. Antagônico ao estímulo. Claro, você está ali caminhando, pisou no espinho, automaticamente o teu pé tem que levantar. Encostou na chapa quente, automaticamente a tua mão tem que erguer. É antagônico ao estímulo. O estímulo vem de um lado, você pula para o outro. Beleza? Muito interessante. E aí, olha só que massa, nós temos nessa representação algumas coisas importantes. Primeira coisa legal de você lembrar, que a gente já comentou na aula anterior, a medula espinal tem uma disposição de substância branca e de substância cinzenta diferente daquela que a gente encontra no cérebro. Lá no cérebro, a casca do cérebro é substância cinzenta. E o miolo do cérebro é substância branca. Aqui muda. A substância cinzenta é isso que eu desenhei em amarelo e a substância branca fica por fora. E aí, teacher? A gente já vai entender o porquê disso. Olha que massa. Quando o estímulo vem aqui, ele vai chegar naquela região de substância cinzenta e as regiões de substância cinzenta têm memória, elas que coordenam a nossa memória. E aqui nós temos memórias muito primitivas, muito rudimentares, memórias que estão envolvidas no seu processo de proteção e defesa. Coisa que você não precisa raciocinar, coisa que não tem que ser interpretada. Simplesmente coisas que avisam, opa, é uma situação de perigo, vou fugir desse perigo. Vou fazer o máximo para remediar, para evitar esse perigo. Beleza. Então, encostou, tirou. A medula espinal, ao invés de mandar a informação lá para o cérebro, que seria o natural, eu peguei, por exemplo, esse giz. O meu cérebro está interpretando que eu estou com o giz na mão e eu vou usar esse giz para escrever. Isso depende de um comando cerebral também. A gente vai ter um comando cerebral, começa lá no sistema nervoso central, dentro da nossa cabeça, no encéfalo, desce pela medula espinal, chega num neurônio motor e eu consigo movimentar. Mas é um processo, embora muito rápido, bem mais lento do que a gente vai ter aqui nesse ato reflexo. Então, quando o neurônio sensitivo vem com a informação, a medula espinal não manda a informação para o cérebro, ela mesma associa essa informação, esse impulso nervoso com o neurônio motor e desencadeia o movimento. Sacou? Então, aqui tem algumas coisas importantes de você perceber. Primeiro, imagine que aqui é a tua medula espinal, tá? Aqui. Aqui seria as costas da pessoa e aqui seria a barriga da pessoa. Aqui está a medula espinal. O ramo que vem por trás aqui, a gente chama de raiz dorsal e esse que vem pela frente a gente chama de raiz ventral. Então, representei aqui para vocês, raiz dorsal, raiz ventral. Dorso é as costas, o ventre seria a região da barriga, né? Então, está aqui a medula, ventral, dorsal. Maravilha? Por dentro da raiz dorsal, você tem neurônios sensitivos, que às vezes, para querer te complicar, vão chamar de neurônios aferente. Aferente é aquilo que chega, beleza? Claro, faz sentido, né? O neurônio sensitivo é aquilo que sente alguma coisa e vai mandar isso para o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso central. Então, está chegando ao sistema nervoso central. E aqui na raiz ventral, você tem um neurônio motor, que é aquele relativo ao movimento, que às vezes, para complicar, vai aparecer com o nome de neurônio eferente. Eu até tinha feito umas cores diferentes, mas ficou um pouco ruim aqui de ver o azul, de ver o verde, né? Mas enfim, eu acho que dá para ver. Está meio apagadinho, mas dá para ver. E aí, associando um neurônio com o outro, você tem um neurônio associativo por dentro da substância cinzenta. Maravilha? Ficou claro isso para você? Continua aqui comigo. Eu falei que é um movimento involuntário, repentino, de defesa, antagônico ou estímulo, grande ou de perigo. Realizado pela medula espinal sem participação do cérebro. Para quê? Para agilizar o processo. Você não raciocina, você simplesmente move. Agora, é muito comum a gente confundir o ato, reflexo, que é o movimento, com o arco reflexo. Qual que é a diferença, teacher? O arco reflexo é o caminho neural. É o caminho percorrido por um impulso nervoso, pela condução desse impulso nervoso, até que o ato reflexo se conclua. Então, olha o que é o arco. Você sente, associa e promove o movimento. Coloquei aqui para você. Caminho neural percorrido durante o ato reflexo. Por onde vai passar esse caminho neural? Pelo neurônio sensitivo, pelo neurônio associativo e pelo neurônio motor. Massa, né? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Foi rápida, eu sei. Mas eu tenho um recado final aí para você. Fica aí que é importante. Pessoal, além das aulas abertas aqui no YouTube, mais de 250 aulas dentro de um cronograma muito organizado, passando pelas nove grandes frentes da biologia, eu tenho cursos. Então, se você quer algo a mais do que essas aulas, clica no link que está aqui embaixo. Futuramente, o nosso objetivo é ter cursos para todas as grandes frentes da biologia. Atualmente, a gente tem o dominando a genética e o dominando a botânica. Quem sabe, em pouco tempo, o dominando a fisiologia humana. Conto contigo, dá o seu apoio, o seu like, a sua inscrição e tamo junto!